Pessoal, com todo o respeito a quem era aluno, quem seguia o Daniel Mastral, quem estimava as obras deles, o trabalho dele, com todo o respeito a vocês e principalmente a família, eu preciso responder e expor algo muito forte aqui que vai impactar a tua vida, principalmente pra você que conheceu o Daniel Mastral nos podcasts da vida. Quem conheceu o Daniel Mastral nos podcasts que ele andou pelo Brasil aí falando e comentando sobre as suas teorias, eu digo sem medo de errar, você está por fora. Eu tenho 47 anos de idade, meu amigo. Conheço esse cara quando ele lançou o seu primeiro livro. E eu sou obrigado hoje falar a respeito desse assunto, inclusive vou mostrar documentos para assim tentar responder um seguidor. Eu nunca exponho ninguém aqui com nomes, mas esse eu vou expor. Esse cidadão aqui, cadê ele? Que tem esse nome aqui, que se for original, é esse o nome dele. Confesso que não sei pronunciar isso aqui. Mas olha o que ele escreveu. Você está bem enganado, Zion. Mastral não foi um personagem. Não, né? Não foi. Foi um personagem ao ponto de ter que mudar o nome. E ele tenta explicar a mudança do nome aqui. E eu vou confrontar ele aqui. O seu vídeo é bem falacioso. Interessante que os comentários dos defensores não são falaciosos, né? Criticam os youtubers que estão expondo a verdade e que tem que deixar o cara descansar em paz. E vocês mesmos não deixam, né? É interessante essa contradição. Eu gostaria muito que a história do envolvimento do Mastral com o satanismo e etc. fosse uma mentira. Infelizmente, não é. Observação. O Marcelo, que é o nome original do Daniel Mastral, foi orientado pelas pessoas. Equipe de Neuza Tioquia, Ministério de Libertação e Cura Inferior Ágape. Meu Deus do céu, cara. Ele tentou explicar e só agigantou o problema mais ainda. Como de conta que eu não sabia disso e tudo que eu falo que ele era um personagem é firmado exatamente pelo envolvimento, esse começo com a Neuza Tioquia, que foi uma outra fanfarrona da teologia da libertação. Aí ele segue dizendo o seguinte, que ajudaram no início da sua conversão. Deu no que deu? Quantos que foram ajudados por Neuza Tioquia? Me fala onde estão essas pessoas. Uma pequena parte fizeram exatamente o que o Mastral fez, e o resto, a grande maioria, estão perdidos. Alguns até não acreditando mais em Deus. Teologia da libertação é a maior furada que já existiu. Mas enfim, ele tentou justificar aqui que, pra dar um empoderamento pela mudança do nome... Para se proteger das perseguições da seita satânica quando ele lançou o livro, os livros. O cara vivia sendo ameaçado e teve que mudar de casa várias por causa disso. Não! Essa história da perseguição de seita satânica aí, meus amigos, é história pra boi dormir. O negócio não é bem assim. E eu sei do que eu estou falando. Não é esse sensacionalismo que vocês tentam passar de misterioso. O negócio não é bem assim. Pra quem gosta disso aí, é claro, isso é um prato cheio, né? O pseudônimo Daniel Mastral foi uma estratégia para se proteger. É sério que vocês acreditam nisso? É sério que você acredita nisso, meu amigo? Essa história do cara mudar o nome porque era perseguido, cara, não fecha, não cola, meus amigos. Como que um cara sai de um contexto onde ele é ameaçado a fazer coisas que ele não queria e resolve se retirar e continua falando daquilo? Em outras palavras, procurando, colocando o alvo nas costas? Cara, é só raciocinar, meus amigos. Se você sai de um contexto que está correndo risco de vida ou obrigado a fazer algo que você não quer, você se libertou daquilo, conheceu um novo caminho, você não quer mais nem falar naquilo. Ao contrário do Daniel Mastral, que falou até o último minuto da sua vida sobre essas coisas. Para vocês, com todo respeito, mas não passam de verdadeiros incautos da fé que depositaram a confiança em cima de um verdadeiro enganador. E aí ele segue. Ele nunca escondeu que o seu verdadeiro nome era Marcelo. Olha só a contradição. Se ele mudou o nome para não morrer, no caso, aí nunca escondeu, não faz sentido, meu amigo. Você deveria sim... Aí ele me manda eu me informar, olha só. Você deveria se informar muito mais de criar os seus conteúdos para fazer vídeo para o YouTube. Se liga. Abraço. Paz. Na ironia, lógico. Eu gostaria que alguém avisasse esse cidadão aí que na cabeça dele eu sou um aventureiro da internet. Mal sabia ele que eu já sou filho de pastor, nasci em fundo de igreja, já fui defensor da teologia da libertação. Quando percebi que era furada e caí fora, fui pastor por mais de 10 anos. Só na Assembleia de Deus foram 10 anos. E eu sei muito bem como funciona esse contexto mundo espiritual. E não desacredito, porém, viver em Nárnia, conforme a maioria que o Daniel Mastral motivou a viverem, aí, meus amigos, já é demais. É pedir demais. Agora eu gostaria que esse cidadão aqui e os defensores de Daniel Mastral que vêm aqui nos comentários encher o saco, me respondesse por ele, já que ele não está entre nós, ou por que ele nunca deu satisfação e respondeu os questionamentos da Igreja Batista de Perdizes e a Igreja Batista do Morumbi. Calma, que você já vai entender o que eu estou falando. Você que nos acompanha aqui há muito tempo, eu gostaria que deixasse o seu like aí embaixo e comentasse também, que isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda a divulgar o nosso conteúdo. Se não é inscrito, se inscreve e vamos continuar o vídeo. Sabe aquele texto da Bíblia que diz assim, Honra o teu pai e a tua mãe para que você prolongue os dias na face da terra ou tenha dias longos, abençoados e seja próspero na terra. Pois então, esse texto Daniel Mastral nunca soube colocar em prática ou talvez nunca leu, até porque vivia com as suas teorias. Para você ter uma ideia, Daniel Mastral acusou a própria mãe, conhecida como Eleni Vazão, capelã da igreja presbiteriana de São Paulo, não citando o nome e deixando algo acontecer. E para piorar, eu já vou explicar melhor essa história mais para frente, mas para piorar, a igreja batista de Perdizes e a igreja batista de Morumbi pegou várias mentiras nos próprios relatos sobre o satanismo e como isso aconteceu? Porque as igrejas batistas, para a infelicidade do Daniel Mastral, segundo as informações que eu recebi aqui, que me enviaram, até não sei quem me enviou, mas enfim, eu acabei recebendo, eles registravam tudo em atas para o azar do Daniel Mastral. E detalhe, colocaram isso, fizeram uma exposição em 2001, segundo o que eu recebi aqui, pedindo para que ele desse satisfação. Olha só, vou ler para vocês aqui um detalhe, olha só, olha só o que está sublinhado aqui, que é o mais interessante. Aqui em cima fala, Filho do Fogo, estamos sofrendo há cerca de dois anos graves perseguições e calúnias através de um livro chamado Filho do Fogo. Desde que soubemos das acusações, nos colocamos em oração pedindo ao Senhor sabedoria, pois a armadilha montada por Satanás não poderia ser desfeita por mãos humanas. Consultamos também vários líderes experientes, homens de Deus, e as opiniões estavam divididas. Por esta razão, resolvemos aguardar. Graças ao Senhor, a EVB, através do pastor Arielvaldo Ramos, e a Cepal, através do pastor Luiz Matos, decidiram escrever um manifesto em nossa defesa, o que muitos têm nos ajudados. Queremos pedir-lhe que se enganje nessa luta conosco, divulgando o manifesto entre os amigos, pastores de todas as denominações, mostrando-lhes o documento em anexo, e pedimos também que orem por esse ministério de capelania, pois muitos pacientes e profissionais da saúde têm conhecido a Jesus, recebendo-o como seu salvador, através de nossos visitadores e capelões. E o nome de Jesus tem sido glorificado atansiosamente, no amor de Jesus. E, olha só quem que assinou isso aqui, quem que ajudou a escrever. Por quê? Já vou te explicar. A Eleni Vazão de Paula, por que que ela fez esse manifesto? Porque em seu livro, até esse momento aí, ele não admitia ser uma ficção, Mastral acusou a própria mãe de ter traído o pai, afirmando que ele seria filho de outro homem, e a prova estava com ele. Mas, para os seus fãs, era a mãe que deveria provar a inocência. Quando surgiu todo o boato de que ele seria filho de Temer, a qual ele não desmentiu até hoje, nunca afirmou e nunca disse que não, os seus seguidores é que chegaram à conclusão baseado nas características do tal Marlon do livro. Isso foi um grande constrangimento para a mãe do Daniel Mastral. Ele acusou a Eleni Vazão, capelã, meus amigos, presbiteriana, e o motivo por que que ela fez essa nota? Porque ele acusou ela de que ela era satanista, sem citar o nome dela. Olha a covardia. Porém, mencionando toda a capelania da igreja a qual ela participava. E deixando a mãe constrangida. Quem tinha que provar era ele. Porém, o que aconteceu? Ele nunca foi atrás. E ela que teve que correr atrás para provar a sua inocência. Você tem noção o quanto esse cara desonrou a mãe dele só nessa questão aí? O tanto de mal que esse cara atraiu para a sua vida? E aí você hoje não quer aceitar as consequências. O mundo é esse, meus amigos. Ninguém é perfeito, mas plantou, colheu. O que você planta, você vai colher. E eu vejo aqui um claro desrespeito, falta de consideração, com a própria mãe inventando uma história que até então ele não dizia que era ficção, vendia como se fosse verdade. O povo evangélico abraçou essa turma da Neus e Tioque aí, abraçou a ideia. E todo mundo tinha como verdade, induzindo o povo olhar a mãe dele com maus olhos. Cara, isso não se faz, meus amigos. Sinceramente, não é querer desmanchar a história do cara aqui, mas é jogar a verdade nua e crua para você entender. Ele acusou a própria mãe de satanista e que teve um caso com outro homem, segundo o que ele deixou claro no livro ali, que dá para perceber, que seria o Michel Temer. nunca disse que foi, nunca confirmou, mas porém nunca desmentiu, nunca disse que não. Isso para mim, cara, é de uma grande covardia fazer isso para cima de uma mãe. Aí o que acontece? Foram obrigados a fazer esse manifesto em defesa dela na época porque os evangélicos estavam deixando de apoiar o trabalho que ela estava fazendo como capelã realizado há muitos anos. Daniel Mastral aí se recusou desmentir as acusações. Tanto ele quanto essa turma que projetavam ele aí, que eram na época pastor Ubirajara Crespo e a doutora Neuza Etióquia e as suas equipes. A partir daí, o que acontece? A Igreja Batista de Perdizes, junto com a Igreja do Morumbi, pegou várias mentiras desse cara. Dentro da questão dos relatos que ele contava sobre o satanismo nessas igrejas por onde ele passava. Mas mal sabia ele, como eu disse no começo do vídeo, que a Igreja Batista lavrava tudo em ata e ficou. Dá uma olhada só. Quando saiu isso, esses questionamentos, a equipe da Neuza Etióquia rompeu com ele e ele perdeu credibilidade dentro das igrejas. Importante você saber que ele sempre fugiu disso e nunca deu satisfação porque vendia um livro. Nem ele, nem a equipe que vendia livros. O autor apresenta-se como um ex-agente satânico e relata fatos que teriam sido por ele vivenciados, mas nunca assumido que a obra escrita seja obra de ficção, razão pela qual justifica o subterfúgio de mudar ao longo da narrativa nome de pessoas, igreja e instituições. Aí mais pra baixo tá sublinhado também. A determinada capelã que mesmo retratada de forma caricata, quem quer que um dia a tenha conhecido sabe tratar-se da irmã Eleni Vazão de Paula. Isso, obviamente, tem causado profundo constrangimento e transtorno no ministério. Agora, eu quero mostrar pra vocês o posicionamento do esposo da Eleni Vazão. Olha só, esse aqui é o posicionamento do esposo. Consequências de fofocas maliciosas, fofocas essas que dizem que a minha esposa é satanista, que ela perdeu o primeiro marido num rito satânico, que eu, o marido dela, me separei dela e que atualmente resido nos Estados Unidos, não podendo conviver mais com uma satanista. Quero informar que este autor, esses autores, recusam qualquer confrontação, mesmo por intermédio de líderes reconhecidos a respeitados no cenário evangélico nacional. Até agora, não conseguimos nem sequer identificar o nome oficial dos autores, pelo motivo de usarem seu nome. Entendeu o porquê que usava Daniel Mastral? Pra não deixar claro que ele era filho dela. É mais ou menos por aí. Mas, aquela ideia, o diabo faz a panela e não faz a tampa. Mal sabia o que... Cara, não tem como fugir da realidade. Você troca o nome, mas a lata continua a mesma. Filiação, pai, mãe é o mesmo. Não tem como. Você pode fugir pra onde quiser. O seu DNA não foge. Motivo de usarem pseudos nomes tanto na capa do livro como nas igrejas aonde aparecem. Por trás destas máscaras, isso aqui é o marido da mãe dele. E com uma mensagem de santificação, procuram conquistar um espaço cada vez maior em igrejas evangélicas. Torna-se necessário reconhecer que as ideias referentes a Satanás e as atividades demoníacas registradas no livro têm como fonte de origem o próprio espiritismo, as mentiras do diabo e não a palavra de Deus, a única fonte digna. É necessário reconhecer que esses autores vivem em constante medo. Medo de ser... Medo... Olha o medo que ele tinha. Medo de ser desvendado a sua verdadeira identidade, né? E aí tem, né, o posicionamento da palavra da vida sobre o trabalho da capelania evangélica. E isso aqui é algo que ficou claro que ele nunca conseguiu desmentir. Eu gostaria que você que segue ele aí, a defensor, desmentisse. Por quê? Porque ele fez algumas afirmações no livro, ele falou alguma coisa no livro sobre a infiltração satânica, né, dentro, nas igrejas Batista. Olha só. Constatar que as menções que o autor faz sobre a igreja Batista de Perdizes, em São Paulo, capital, a qual frequentou por um período, nem sempre são verídicas, conforme atesta seu pastor Marcos de... Pastor Marcos, após ter feito cruzamento dos dados e datas mencionadas no livro, coexistentes nos livros de ata da referida igreja, após ter feito cruzamento dos dados das atas mencionados no livro, com as existentes nos livros das atas referidas da igreja. Não bateu as coisas. Aí tem outra aqui, que o pastor Ari Veloso, as alusões à igreja sobre a sua responsabilidade, igreja Batista do Morumbi, são em grande parte imprecisas, e que percebe no autor uma predisposição maldosa e nenhum desejo verdadeiro em juntar o corpo de Cristo. O cara simplesmente inventou a história, mas esqueceu que tinha datas que iriam confrontar a mentira, e não esperava que a igreja Batista registra tudo em ata. Tudo não passa de um... Você pode ler aí, mas eu vou ler o sublinhado. Tudo não passa de uma elacubração fictícia por parte do seu autor. Selecione melhor as obras que têm surgido no meio evangélico, a fim de que não corra um risco de fazer parte de um reino dividido. Eu gostaria que você, que defende, desse esclarecimento sobre isso. Aqui tem um a outro que ele nunca quis esclarecer, fugia de qualquer prestação de conta, e os líderes que promoveram ele no Brasil nunca quiseram também prestar conta depois de afastar ele. Entendeu? Entendeu? O porquê que ele andava como um perdido, desgarrado, né? Depois que perdeu o conceito dentro das igrejas, por esses motivos aqui, se agarrou na internet e ali ganhou uma força por causa de muitos alienados que, né, vai na primeira informa, essas aqui foram as acusações, acusações feitas contra a capelania evangélica hospitalar, a qual a mãe dele era responsável como capelã. D, primeiro, olha só a acusação, de a capelã ser satanista e filha de Lúcifer, página, o número da página do livro dele, onde ele decorre esse assunto, depois vem, de no evangelismo hospitalar ser apresentado somente parte do evangelho, assim distorcendo verdades e enganando as pessoas, que ele também acusa na página 353, depois de lançar base poucos consistentes do evangelho para o recém convertido, de ser guiada na evangelização pelos guias que sabem o que dizer para levar uma pessoa a um entendimento apenas intelectual e emocional do evangelho, que está na página 352, de indicar igreja bem mortas para os recém convertidos, página 353, e é isso aí meus amigos, o que acontece depois disso tudo aí? Finalmente, Etióquia e o Birajara Crespo, que eram os responsáveis por ele na época, romperam com ele, e isso acabou trazendo uma descredibilidade muito grande para o Daniel Mastral, porque quem levantou ele foi a Neus Etióquia, e ela tirou o apoio e ele se tornou esse cara frustrado, perdido na vida, depois de tudo isso que eu mostrei para vocês. Em outras palavras, ele não teria credibilidade nenhuma sem a Neus Etióquia. E as lucuragens dele continuam por aí, cara, um mais paranóio do que o outro em busca de defender o Daniel Mastral. Eu vou dizer uma coisa para vocês bem séria, essa teologia da libertação visa em sua essência a libertação do homem, das estruturas opressivas, conforme eles falam, mas a influência do líder como o Daniel Mastral e outros, e principalmente ele agora, ilustra como essas intenções podem ser distorcidas ao legitimar revelações não bíblicas e promover uma cultura de medo e de paranoia total. Figuras como o Daniel Mastral contraria os princípios libertadores do próprio evangelho e com certeza promovendo um tipo de aprisionamento espiritual e isso nos leva a questionar será que você realmente está liberto? Será que as pessoas realmente se libertaram? Será que o Daniel Mastral se libertou com tudo que aconteceu ou você continua acreditando na conspiração? Será que há uma libertação ou só estão trocando o jugo um pelo outro? A verdadeira libertação meus amigos deve sempre caminhar junto com a verdade o discernimento e a justiça que infelizmente parece que isso falta nesse meio principalmente quando se trata de doutrinas e a teologia da libertação é a que mais dissemina essas coisas os tais profetas modernos que o diabo leva a culpa de tudo e ninguém é responsável por nada e quando uma tragédia acontece sempre tem um motivo sobrenatural por trás pelo amor de Deus meus amigos vamos abrir os olhos e entender que às vezes a gente precisa ter um discernimento mais aguçado para não cair nessas ciladas para você que não entendeu nada o que é a teologia da libertação eu vou tentar explicar para você é uma teologia que emergiu uma corrente teológica que emergiu na América Latina em 1960 e foi fundada na ideia de que a fé cristã deve ser vivida em solidariedade com os pobres os oprimidos combatendo as injustiças sociais porém na prática religiosa atual observa-se uma desconexão preocupante entre as intenções dessa teologia e a influência de figuras controversas ao exemplo do próprio Daniel Mastral cujas doutrinas as revelações extras bíblicas geram uma legião de seguidores a qual para muitos desses foram imposto um ensinamento potencialmente nocivo e esse caso do Daniel Mastral nos leva nos convida a refletir mais sobre essa realidade não podemos desviar os olhos dos princípios da fé para alimentar paranoias e falsas revelações que estão longe de trazer uma libertação e no final acaba só aprisionando mais você quem se converteu nos anos 2010 para cá que conheceu o Daniel Mastral somente nos podcasts pelas suas falas né antissistema com Caio Fábio inclusive eu confesso a vocês que vocês estão totalmente por fora é uma geração evangélica que foi formada por gente mentalmente perturbada Daniel Mastral só admitiu que os seus livros eram uma ficção depois de que aconteceu tudo isso que eu mostrei para vocês pensa reflita e não deixe ser enganado por qualquer coisa que você veja por aí encerro o vídeo dizendo o que eu sempre falo na maioria dos meus vídeos cai fora dessa realidade vida com Deus é outra coisa igreja de Cristo é outra coisa está em outro nível a maioria do que a gente se vê principalmente falando de teologia da libertação teologia da prosperidade infelizmente meus amigos só vai levar você para o buraco que Deus guarde a nossa vida guarde as nossas famílias peço para você se inscreva no canal deixe seu comentário aí deixe o seu joinha que é importante me segue nas demais redes sociais e esse é o canal Falasar estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor e aí e aí e aí e aí